Música Oi polvulhinhos temperados de amouque saboreia gostoso Sabe aquela receita prática de preparar que usa apenas 3 ingredientes Que é a água, a gelatina e o creme de leite É essa receita que eu vou te ensinar hoje Então se você quer saber como que eu preparo essa receita Vá pra cozinha, separa os seus ingredientes e vamos fazer essa receita junto comigo Então pra fazer o gelado de gelatina aqui eu tenho a água quente A gelatina de morango, mas pode usar de sua preferência E aqui eu tenho uma forma de furo central untada com manteiga Mas pode ser também com óleo vegetal, aí fica a preferência de cada um Então aqui em 400ml de água quente eu vou colocar duas gelatinas Sabor morango Vou misturar bem pra diluir Eu não tô fazendo como pede o fabricante Eu tô colocando menos água pra ela ficar bem firme Porque eu quero desenformar, mas se você não for desenformar pode fazer como pede o fabricante Toda a gelatina vem a descrição de como preparar atrás na caixinha Então aqui já diluía bem a gelatina, misturando bem Vou colocar aqui na forma de furo central que eu já untei Não se preocupe que não vai dar gosto Então aqui eu vou levar pra geladeira Vou esperar essa gelatina firmar pra nós fazer a próxima etapa Então minha gelatina já tá firme Vamos fazer a segunda etapa Aqui eu tenho a água quente 300ml de água quente E dois pacotinhos de gelatina sabor abacaxi Lembrando que aqui cada um vai fazer conforme a sua preferência de sabor Vou misturar bem pra diluir Então aqui já diluiu Vou reservar aqui E vamos colocar no liquidificador Duas caixinhas de creme de leite Eu tô usando a de caixinha A gelatina que nós acabamos de dissolver ela Vamos tampar e bater muito bem essa mistura Prontinho Já bateu tudo muito bem Fica esse creme assim Cheiroso e lindo Vou colocar aqui Então vou levar à geladeira Por mais ou menos de duas a três horas Vou até perceber que tá firme E bem geladinha Aí eu volto pra desenformar com vocês Então passou o tempo que o gelado De gelatina ficou na geladeira Agora eu vou desenformar Mas antes vou passar esse utensílio aqui nas laterais Só pra ajudar a desprender E... Receitinha finalizada por aqui Se você está gostando não esqueça de avaliar o vídeo Pra me deixar naquele like que é muito importante Se você não por aqui eu te convido a se inscrever Aqui abaixo do vídeo vai ter escrito em vermelho Inscreva-se Esteja se inscrevendo Clica no sininho em todas as opções Pra você não perder nenhum vídeo por aqui E foi essa receita Espero que goste Que o Senhor Jesus abriçoe a sua vida Seja seu lar e sua família E agora vamos ver bem de pertinho Como é que ficou esse gelado de gelatina Faça na casa de vocês Essa receita É bem prática Fica bem gostosa Bem refrescante Deixe seu comentário abaixo do vídeo Que eu vou amar interagir com vocês Então deixa eu cortar um pedaço bem de pertinho Pra você estar vendo como é que fica a textura Dessa gelatina Fica cremosa Com recheio de baixo Com essa gelatina aqui por cima Fica tudo de bom Agora eu vou provar essa delícia Fico por aqui com essa receita Te espero no próximo vídeo Tchau Hum